Durou 28 dias o trabalho de Nelson Teich no Ministério da Saúde. Após desentendimentos com o presidente Bolsonaro, o agora ex-ministro deixou o cargo. A demissão foi anunciada pelo próprio ministério ao meio-dia. Nelson Teich tinha retornado do Planalto, onde se encontrou por menos de 15 minutos com o presidente. Uma nota de apenas quatro linhas informou a exoneração. Mas a rota de colisão com Bolsonaro já estava desenhada há via dias. A passagem de exatos 28 dias de Nelson Teich aqui pelo Ministério da Saúde foi marcada pelo esforço de pacificar questões que acabaram levando a divergências entre seu antecessor, Henrique Mandetta, e o presidente Bolsonaro. Nelson Teich tentou moderar temas como, por exemplo, o do distanciamento social para conter o contágio da Covid-19. Mas aí ele desagradou o outro lado, o dos secretários de saúde. No início da semana, o ministro foi surpreendido com um decreto do presidente Bolsonaro que tornava essenciais os serviços às academias, barbearias e salões de beleza. Tratar isso como essencial é um passo inicial, que foi uma decisão do presidente que ele decidiu isso aí, isso aí saiu hoje, isso. Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Eu queria saber se isso passou pelo Ministério da Saúde. Decisão de? Quem é que saiu? Manicure, academia. Academia, salão de beleza, barbearia. Barbearia. Não, isso aí não é... Não, não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Mas foi a divergência em torno da adoção da cloroquina, o ponto mais crítico, que levou à demissão. Como estou exigindo a questão da cloroquina agora também. Se o Conselho Federal de Medicina decidiu que pode usar cloroquina desde os primeiros sintomas, por que o governo federal, via ministro da Saúde, vai dizer que é só em caso grave? Eu sou comandante, sou presidente da República para decidir, para chegar para qualquer ministro e falar o que está acontecendo. E a regra é essa, o norte é esse. O ministro havia assumido posição pública contra a aplicação da cloroquina em pacientes em estágio inicial da Covid-19 e decidiu não recuar da posição considerada técnica. No meio da tarde, num rápido pronunciamento, Nelson Teich não escondeu a emoção que o fez declarar a assessores ser hoje o pior dia de sua vida. E o mais importante de tudo é o seguinte, eu quero fechar isso para vocês, eu não aceitei o convite pelo cargo. Eu aceitei porque eu achava que podia ajudar o Brasil e ajudar as pessoas.